Bom dia, daremos início à 34ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. Sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Inserimos agora a distribuição dos assuntos da lista de sorteio público. Item 1, processo 48.500.03183.2021.43. Aperfeiçoamento da regulamentação relacionada à confiabilidade do sistema de transmissão. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorado Tilly. Item 2, processo 48.500.038.43.2022.77. Recurso administrativo e deposto pela Brintec Energia S.A. Em face do alto de infração número 19.2022. Lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração, SFG. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 2, processo 48.500.055.26.2021.12. Recurso administrativo interposto pelas empresas S.P.E. E.P.P. 2, Centrais Elétricas LTDA e S.P.E. E.P.P. 2, Itaguaí Energia LTDA, em face dos espaços 2.162.2022, 2.163.2022, 2.164.2022 e 2.165.2022, emitidos pela SFG. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 4, processo 48.500.0033.70.2021.27. Recurso administrativo interposto pela Sra. Rosicléia Aparecida Martins Pereira, em face do despacho 976.2022, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, SCMA. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Diretor Ricardo. Item 6, processo 48.500.0026.304.2022.14. Diretor Ricardo. Item 6, processo 48.500.0026.304.2022.14. Recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição São Paulo, Enel OSP, em face da decisão emitida pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, Arcesp. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 7, processo 48.500.007.14.7.2022.30. Recurso administrativo interposto pela Crédio Energia Administradora de Consórcios LTDA, em face de decisão da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, a GERGS. Diretor Fernando Luiz Mosna. O diretor Jacomo Francisco Bassi Almeida não participará do sorteio do item 8, conforme estabelece o artigo 50 da Norma de Organização Anel nº 1. O item 8 são os processos 48.500.0050.54.2019.75 e 48.500.00.21.08.2020.84. Pedido de reconsideração interposto pela Oliveda Energia S.A. em face do despacho 1595.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 9, processo 48.500.00.11.53.2018.05. Pedido de reconsideração com o pedido de efeito suspensivo interposto pela Transmissora Paraíso de Energia S.A. em face do despacho 1595.2022. Vamos ao sorteio. Diretor Jacomo. Item 10, processo 48.500.0058.13.2021.14. E outros. Pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP. Em face da resolução autorizativa nº 12.465.2022. Diretor Fernando Luiz Móz da Ferreira da Silva. Item 11, processo 48.500.00.72.10.2022.38. Pedido de impugnação com o pedido de medida cautelar interposto pela Itapete Embalagens EIRELI. Em face de decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE. Eu sortei. Diretor Elvio. Item 12, processo 48.500.00.71.00.2022.76. Pedido de medida cautelar interposto pela Fazenda Solar Luz da Esperança. Locação de Máquinas LTDA, com vista da emissão de parecer de acesso ao sistema de distribuição da Neoenergia Pernambuco. Diretor Fernando. Diretor Ricardo Lavalato Tini, enquanto se impedido de relatar o assunto do item 13, conforme estabelece o artigo 11 da Norma de Organização Anel nº 1. O item 13 é o processo 48.500.00.4999.2015.46. Requerimento administrativo deposto pela Eletropaulo Metropolitânia Eletricidade de São Paulo S.A. e na distribuição São Paulo em face do despacho 2.168.2022. Sorteio. Diretor Giacomo. Item 14, processo 48.500.00.71.01.2022.11. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Guaíra, transmissora de energia S.A. com vistas ao cancelamento de parcela variável por atraso TVA referente à subestação Londrina Sul. Diretor Ricardo. O item 15 será distribuído por conexão aos processos 48.500.00.46.68.2015.14. E 0.00.433.2017.15. Sorteados ao diretor Fernando Luiz Mosna na 33ª sessão de sorteio público ordinário de 2022, tendo em vista o artigo 4º da norma de agoniação anel nº 18. Item 16, processo 48.500.00.46.57.2020.93 e outros. Termo de intimação nº 9.2022, elevado pela Supervidência de Fiscalização dos Serviços de Geração SFG, com propósito de refogação das autorizações para implantação e exploração das centrais geradoras fotovoltaicas dourado 1 a 10. Diretor Ricardo. O item 17, processo 48.500.00.18.83.2020.12 e outros. Termo de intimação nº 10.2022, elevado pela SFG, com propósito de revogação das autorizações para implantação e exploração das centrais geradoras fotovoltaicas dourado 1 a 15. Diretor Ricardo. Item 18, processo 48.500.00.57.43.2018.07.57.31.2018.74.57.44.2018.43. Autorização para NF, energias renováveis SPLTDA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Nova Esperança 1 a 3. Diretor Ricardo. Item 19, processo 48.500.00.10.05.2022.62 e outros. Autorização para Xalana, Solar, Energia e LTDA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Xalana 1 a 7. Diretor Giacomo. Item 20, processo 48.500.00.49.31.2021.13. Autorização para a TIAIA Energia SA implantar e explorar a central geradora fotovoltaica Maravilhas 2. Diretor Ricardo. Item 21, processo 48.500.00.30.69.2014.94. 3.500.00.3047.2014.24. 3.500.00.30.7.2.2014.16. Autorização para NL Green Power Ventos de Santa Esperança 1 a 1. NL Green Power Ventos de Santa Esperança 3 a 3. E NL Green Power Ventos de Santa Esperança 7 a 3. Implantar e explorar a central geradoras fotovoltaicas Ventos de Santa Esperança 1 a 3. Item 22, processo 29.000.00.16.973.1991.53. Transferência de titularidade da concessão da usina hidrelétrica Itiquira, atualmente detida pela Itiquira Energia SA, em favor da Helera Renováveis SA. Diretor Elvio. Os processos 23 e 24 serão distribuídos por conexão, tendo em vista o artigo 4º da norma de agressão anel nº 18. O item 23 é processo 48.500.008.04.2019.12 e outros. Revocação a pedido da autorização para implantação e exploração das central geradoras fotovoltaicas Raio do Parnaíba 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9. E o item 24 são os processos 48.500.00.7200.2020.01.720.1.2022.47.720.2.22.91. A alteração de características técnicas das central geradoras fotovoltaicas Panorama 1 a 3. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 25. Processo 48.500.00.06.69.2022.19. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Agrícola Sete Campos LTDA das áreas de terra necessárias à implantação da pequena central hidrelétrica Cachoeira. Diretor Ricardo. Item 26. Processo 48.500.00.70.96.2022.46. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista, das áreas de terra necessárias à ampliação da subestação Arealva. Diretor Fernando. Item 27. Processo 48.500.00.70.62.2022.5.1. Declaração de utilidade pública para fins de instituição cedo administrativa em favor da Energiza Tocantins, distribuidor de energia S.A. Das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição 1. Grupo IRB, Grupo 3. Diretor Elvio. Diretor Elvio. Diretor Elvio. Item 28. Processo 48.500.00.70.97.2022.9.1. Declaração de utilidade pública para fins de instituição cedo administrativa em favor da Enel, distribuição Ceará. Das áreas de terra necessárias à passagem das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Dias Macedo II, Tauap 02.J.9. Diretor Fernando. Diretor Fernando. Diretor Fernando. Diretor Fernando. Pirineus. Diretor Fernando. Diretor Fernando. Diretor Fernando. Diretor Fernando. Diretor Fernando. Diretor Fernando. Latutini, tendo em vista o artigo oitavo da norma de agoniação anel nº 18. O item 32, que é o processo 48.500, 4791-2020-94, requerimento administrativo interposto pela que peixe, indústria e comércio de pescado LTDA, em faixa do despacho 2042-2022, que negou o provimento ao recurso administrativo interposto pela requerente, em faixa do despacho 444-2022, emitido pela SCMA. Esse, então, foi o projetor Ricardo. Os processos sorteados nesta sessão serão encaminhados aos respectivos diretores para a deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 34ª sessão do sorteio público ordinário de 2022. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se!